Você já se perguntou por que isso só acontece comigo? Eu já me perguntei várias vezes. Vamos estudar hoje sobre isso. Estamos ainda na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O segundo comentário de Emmanuel encontra-se no livro da esperança. Capítulo 9, e o título é O Remédio Justo. É muito interessante. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Por que será que isso só acontece comigo? Quantas vezes estamos passando por uma dificuldade e olhamos para o outro, e o outro está vivendo uma vida tranquila, sem qualquer dificuldade, sem doenças, e nós olhamos para nós. Por que isso acontece só comigo? Muitos chegam a se revoltar, a ficar bravos com Deus. Isso já aconteceu com vocês? Onde os amigos desencarnados que protegem essas criaturas? Será que Deus está do meu lado? Cadê meu anjo guardião que não me ajuda? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Quando estamos passando por aquela dificuldade, esquecemos de Deus. Esquecemos dos nossos amigos espirituais e ficamos bravos. Muitos ficam revoltados com essa situação. Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos desse matiz, das dificuldades, consulta os corações que amam verdadeiramente na Terra. Aoscuta o sentimento das mães. Então, vamos lá. Estamos pensando só em nós. Nós, dentro do nosso universo egoísta, estamos olhando só para nós e vendo somente a nossa realidade. E quando olhamos para fora de nós, só enxergamos as coisas boas dos outros. Mas vamos ampliar um pouquinho mais a nossa visão e enxergar que essas dificuldades não são só nossas. Muitas pessoas passam por dificuldades e muito piores do que as nossas dificuldades. Aoscuta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura, a criminalidade confessa. Já pensaram naquelas mães que preferem que os filhos sejam internados por conta do uso abusivo, seja de droga, de álcool, de algo que vá causar dependência. Elas preferem a internação dos filhos do que eles fiquem soltos ou do que eles vão diretamente para a criminalidade. É melhor interná-los, restringir a liberdade deles, do que permitir que eles afundem mais. Qual dificuldade? É pior. Já se colocaram na posição dessas pessoas, dessas mães? Será que elas fazem isso com o coração tranquilo? Elas fazem isso porque elas sabem que é o melhor para o filho delas. Elas não querem uma queda maior ainda. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo a fim de que a moléstia corruptora a que fizer a jus pelos erros do passado não lhe exabrevia a existência. Quantos pais ou quantos filhos também aqui não levam seus familiares aos hospitais para a necessidade de amputar algum membro? Que dificuldade deve ser isso? Mas isso é necessário. Vamos imaginar na diabetes que não estamos acostumados, não pensamos, mas muitos de nós somos diabéticos e a diabetes leva muitas vezes a amputação de órgãos, de membros quando mal cuidada. Imagina aquela mãe, aquele pai, aquele filho levando seu parente ao hospital sabendo da necessidade de amputar um membro para o bem, para o bem dele. Será que nós damos conta de fazer isso? Volto a perguntar, será que isso só acontece comigo? Olha a dificuldade disso. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquências. A prisão. Imagina aquelas pessoas que praticam crimes e que são julgadas e condenadas pelas leis humanas. Muitas esposas preferem isso para evitar uma queda maior ainda. A prisão parece para nós já algo muito terrível, mas talvez se não ocorresse isso, a queda seria maior ainda. Será que é fácil para essas esposas, para essa família que fica do lado de fora ter alguém preso e reconhecer que isso é o remédio justo para aquele momento? Será que nós conseguimos enxergar quando o remédio é justo para nós ou nós reclamamos quando estamos tendo que tomar a dose do remédio, porque nem sempre o remédio é doce. O remédio, muitas vezes, ele será amargo. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos ter que tomar o remédio, porque ele é necessário. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças, infectocontagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se converta em perigo para a comunidade. Passamos por uma situação recente dessa. Passamos pela pandemia, pelo Covid-19. Quantas pessoas tiveram que ficar isoladas? Quantas pessoas tiveram que ser levadas aos hospitais para ficarem lá isoladas? Quantos filhos deixaram seus pais nos hospitais e nunca mais os viram? Quantos pais deixaram seus filhos nos hospitais e também não os viram mais? Mas tiveram que fazer isso por necessidade. Não tivemos que nos isolar por necessidade para evitar que um mal maior acontecesse? quando estudamos isso parece que está tão longe de acontecer, né? Mas não. Passamos por uma situação tão recente. Foi um remédio justo para toda a população. Não foi para um, não foi para o outro. Volto à pergunta do início. Por que será que só eu passo por isso? Será que só nós mesmos passamos por isso? essa pandemia ela não foi para todos? A dor nessa segunda bem-aventurança da aflição quando Jesus retrata a dor quando ele fala sobre a dor vamos parar para pensar a dor ela iguala todos nós todos nós somos iguais todos nós vamos passar pela dor e foi isso que a pandemia fez a pandemia ela causou ela todos nós passamos por essa dor seja a dor da doença seja a dor da separação e diversas outras dores que passamos durante esse período de pandemia a dor do isolamento a dor da solidão quantas dores nós passamos cada um com seu remédio justo para que? para o crescimento é uma oportunidade para o nosso crescimento para a nossa melhoria todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros algumas vezes desapiedados e frios embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam orando e trabalhando para que eles retornem ao seio imagine uma mãe entregando um filho para o hospital levando um filho para a prisão é a separação estão sendo separados temporariamente trocam as frases de carinho e os dedos veludosos por palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros mas o pensamento sempre está junto sempre estarão juntos mentalmente o coração sempre estará junto com seus filhos com seus parentes mas sabem que aquilo é o remédio justo e necessário para aquele momento quando precisamos dar um remédio para um filho ele começa a gritar não quero não quero você vai deixar de dar o remédio vai deixar a doença piorar avançar ou você vai fazer o que é necessário é isso que acontece conosco também quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido no esquecimento por parte dos befeitores espirituais que lhe seguem a marcha quando olhamos a dificuldade dos outros ou a nossa própria dificuldade não esqueçamos não somos esquecidos é porque aquilo é necessário sempre tem alguém de mãos dadas conosco sempre tem alguém que está lá do nosso lado dando as mãos nós que não queremos enxergar isso com os nossos olhos espirituais nós que não queremos sentir isso o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades a maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens o amor sempre vai estar ao nosso lado mas nós precisamos sair daquela atitude de reclamação entender que o remédio é justo entender a justiça das aflições e seguir em frente passar por ela da melhor forma possível por mais difícil que ela seja e eu sei como existem aflições difíceis todos nós passamos por elas mas se passarmos dela de uma forma resiliente se tomarmos o remédio justo daquela hora que é necessário sairemos melhor ao invés da revolta e desalento oferece paz e esperança ao companheiro que chora para que a frente de todo mal todo bem prevaleça ao invés de nós pegarmos a mão do nosso companheiro e falarmos Deus é injusto mesmo não é possível que isso está acontecendo com você vamos pegar a mão daquela pessoa que sofre ou a nossa própria mão e vamos lembrar que tem sempre alguém maior do que nós nos amparando nos segurando nos dando amor vamos tentar nos lembrar disso toda hora que bater aquela aflição vamos lembrar de Deus vamos lembrar de nosso irmão Jesus quantas aflições ele não veio aqui e passou vamos lembrar do exemplo dele porque toda vez que nós estivermos achando que está muito difícil lembremos do que ele passou isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior gostaria muito que vocês escrevessem nos nossos canais o que vocês pensam sobre o sofrimento sobre a dor se alguém passou por alguma dor que achou difícil demais comente nas nossas redes sociais nos siga nas redes sociais inscreva-se nos nossos canais para acompanhar o nosso estudo e o nosso estudo e o nosso estudo Obrigado.